Olha só meus amigos, aqui ó, a gente tá terminando agora quase de noite, por quê? Eu tinha que fazer essa base, aqui vocês viram que eu comecei, aqui tá molhado ainda, ó Comecei hoje cedo, ó, se vocês virem aqui, ó, vou mostrar que a massa tá mole ainda, ó A massa tá mole, aqui ó, a massa mole Aqui ó, nós fizemos uma verga, a gente concretou, ó, o concreto tá mole Aqui a gente tem essa base aqui em cima, ó, a gente tem aqui suspensa Essa coluna aqui, ó, a gente encheu aqui ela, tá no plumo legalzinha A gente encheu ela aqui em verde mesmo, ó, aqui ó Eu coloquei umas tábuas aqui escorando, ó, furei aqui com os ferros pra não sair do plumo Aqui ó, tem um buraquinho aqui, ó, onde eu escolhi a tábuas Eu fiz isso aqui, ó, a gente fez isso aqui, ó A gente colocou aqui certinho, ó, a gente colocou aqui, aqui a gente tirou ela Encheu cedo, aí a gente tirou pra poder, como é que diz? A gente tirou pra poder montar os andames E aqui, gente, ó, a gente montou isso aqui, ó Montou isso aqui, ó Aí aqui, ó, a gente amarrou aqui, manda o vento Amarrou aqui o cerro da verga, aí, ó Amarrou bonitinho aqui, ó A gente fez isso aqui também, ó, olha só O que a gente tem aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó Tá mole ainda, ó, aqui, ó Molha ainda, ó, tá molinho, ó A gente fez isso aqui legal até em cima Na correria aqui, ó Porque assim, gente, no dia 8 No dia 8 eu quero enxergar essa laje Que eu quero viajar pra Palma, pra Marabá Também fizemos ali, ó Isso aqui vai ter aqui uma Uma viga legal bonitinha aqui Então assim, gente Se tá gostando aí do canal Não esquece de deixar o seu like, gente A gente vai Ah, sim, tem mais aqui também, ó A gente fez aqui também, ó A gente encheu essas coluninhas aqui, ó Amarrou aqui, ó Tem esse aqui também, ó Se você ver aqui, ó Um corte um pouquinho mais perto, ó Aqui, ó Por favor, olha aí, ó Tá tudo molinho ainda, ó Colocou essas tabuinhas Encheu aquela coluninha Então é assim, gente A gente tá aqui Mostrando pra vocês O nosso conteúdo Se vocês tão gostando, gente Um forte abraço aí Não esquece do seu like É muito importante Fui, tchau, tchau Olha só, não esquece De se inscrever no canal Se o vídeo foi bom Se inscreve no canal Se quer se inscrever Ativa o sininho, tá bom Pra os demais vídeos Do Zé Maria Lima Olha, vai bombar agora O canal Zé Maria Lima É vídeo demais, gente Tá bom Forte abraço Deixa o seu like Pra ajudar aí Pra fortalecer o canal Fui, tchau, tchau